Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. A igreja ganha 14 novos santos. Canonização de Helena Guerra e Giuseppe Alamano, santos que fizeram milagres no Brasil. Um centro de evangelização Monsenhor Jonas Abib na maior cidade da América Latina. Devoção a Nossa Senhora Divina Pastora atrai milhares de fiéis a Santuário de Sergipe. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancela a ida à cúpula do BRICS na Rússia. Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre retoma as operações comerciais. A finalização do Encontro Nacional do Movimento Sacerdotal Mariano. E a alegria da garotada que participou do Cairos Kids na Canção Nova em Cachoeira Paulista. O Canção Nova Notícias só está começando. Boa noite. O Papa Francisco presidiu na Basílica de São Pedro a canonização dos mártires de Damasco. Imá Reilani, fundadora das Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Helena Guerra, fundadora das Oblatas do Espírito Santo. E Giuseppe Alano, fundador dos Missionários da Consolata. Os cofundadores da Canção Nova, Luzia Santiago e Eto Jardim, estiveram presentes. Os milagres que levaram Giuseppe Alamano e Helena Guerra aos altares aconteceram no Brasil. Na Amazônia, em meio ao povo indígena Yanomami, ocorreu um milagre por intercessão de Giuseppe Alamano. Sorrino Yanomami estava caçando e, a um certo ponto, uma onça veio atrás dele, agarrou nele, abriu a cabeça dele. Então, ele conseguiu ainda fazer afastar a onça, porém, ele conseguiu chegar até, vamos dizer, a sua casa, a sua maloca. Foram chamar a única pessoa que estava ali, uma missionária, irmã Felicita, uma missionária da Consolata, Keniana, enfermeira. A freira aconselhou os indígenas a levá-lo ao hospital de Boa Vista e encontrou resistência. Falaram que podiam levar, mas que se ele morresse, os missionários também morreriam. Nós recebemos um paciente gravíssimo, com traumatismo crânio encefálico, no qual nós não tínhamos muita esperança que ele viesse a sobreviver. Diante da gravidade, a irmã pediu a intercessão de Giuseppe Alamano. Era o primeiro dia da novena do pai fundador e com as demais irmãs, clamaram adeus e foram respondidas. Com a medicina, deixariam algum tipo de sequela e, em realidade, ele ficou completamente normal. A gente fez todos os testes depois cognitivos e, infelizmente, ele ficou sem um déficit. O milagre foi reconhecido pela igreja. É um grande dom, uma confirmação interior da parte da igreja. Esta via de santidade, missão que ele inaugurou, é uma via segura. Um caminho de santidade verdadeiro a serviço da igreja e do mundo. Eu agradeço muito aqui, nesse evento que está acontecendo, que, dessa forma, a gente dialoga com as igrejas, entre os povos indígenas, esse momento tão importante para a gente. Sacerdote da Diocese de Torim, Giuseppe Alamano nasceu em Castelo Novo, terra natal de São Domingo Sávio. Viveu na casa ainda preservada com mobília da época. Foi aluno de São João Bosco no Oratório de Valdoco, em Torim. Em 1901, fundou o Instituto dos Missionários da Consolata e, em 1910, instituiu as Missionárias da Consolata. Por estes milagres ocorridos no Brasil, que Giuseppe Alamano e Helena Guerra foram declarados santos pela igreja, junto com outros beatos na celebração presidida pelo Papa Francisco. Já o milagre que elevou Helena à guerra ocorreu em terra mineira, na cidade de Uberlândia. Helena viveu no século XIX, nasceu na cidade de Lucca, na Itália. Foi fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo. Caí de cima de uma árvore na porta da minha casa, de seis metros de altura, batia a cabeça, que é 27 dias em coma. E aí eu fui para o hospital. Quando eu entrei, o médico avisou a família, ó, vai entrar, mas se sair com vida, se sair com ela, vai ser das piores. Foi através da intercessão da Beata Helena Guerra, que o sangue de Jesus agiu poderosamente na vida dele. Devido à gravidade, a família pediu a Padre William a unção dos enfermos ao Sr. Paulo. Já com morte encefálica, o precioso sangue de Jesus, aonde eu pinguei três gotas desse sangue em sua boca, e imediatamente, instantaneamente, eu vi ali o milagre acontecer. Quando ele abre os olhos e abruptamente mexe o seu corpo. Paulo, né, que já estava para retirar órgãos e com protocolo de morte cerebral, e ele vem e torna a vida, literalmente, mesmo se Helena Guerra não tivesse sido canonizada aqui hoje, para nós, nós não tínhamos dúvida alguma da intercessão dela. Um legado de devoção e serviço à Igreja Católica. Assim podemos definir a vida de Helena Guerra, canonizada ontem pelo Papa Francisco. Para os membros da Renovação Carismática Católica, o testemunho da Nova Santa é ainda mais especial e incentivador para a caminhada com Cristo. Ela fez do amor ao Espírito Santo a sua razão de ser. Na vida religiosa se fala de devoção como entrega total de si mesmo a Deus, a obra da graça. E, no caso, ela voltou a chamar a atenção sobre aquele que era o chamado grande desconhecido, que é o Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por ter deixado agir o Espírito de Deus em sua vida, Santa Helena Guerra é inspiração e patrona da Renovação Carismática Católica. Helena Guerra, ela pavimentou o terreno para o surgimento da Renovação Carismática, para esse reflorescimento de carismas na Igreja Católica. Paulo é de Uberlândia e esteve na canonização de Helena Guerra. Uma graça que ele alcançou em 2010 impulsionou o processo de santidade. Helena Guerra se fez instrumento do Espírito Santo. O milagre na vida de Paulo deve repetir o clamor suscitado no coração do Brasil e do mundo. Vinde Espírito Santo. Após a cerimônia de canonização do italiano Giuseppe Alamano, realizada ontem, nossa equipe em São Paulo visitou um dos projetos sociais do Instituto Missões Consolata, fundado pelo religioso. A reportagem é de Antônio Matos e Aline Mércio. Giuseppe Alamano foi declarado santo. Sua maior demonstração de amor era ajudar ao próximo. E sempre ele nos dizia assim, antes de fazê-los cristãos, as pessoas a quem vocês se dirigem, façam-nos pessoas humanas, dignas. Um dos frutos do carisma da Consolata é o Centro Social Nossa Senhora Aparecida. Localizado na Zona Norte de São Paulo, no Jardim Peri, há 45 anos o projeto ajuda crianças, adultos e idosos. A obra nasceu em 1979, quando as irmãs da Consolata chegaram ao bairro carente. Primeiro veio a capela, dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Depois, com a ajuda dos moradores, o projeto cresceu e hoje atende mais de 3 mil famílias, entre creche, centros para crianças e adolescentes, alfabetização de adultos e núcleo de convivência para os idosos. São oito projetos sociais que foram surgindo a partir da construção dessa capela Nossa Senhora Aparecida. Que aqui me alegra muito, as transformações que eu já vi acontecer. Alegria estampada no rosto de Dona Lúcia. Desde o começo, ela e outros moradores ajudaram na construção do espaço. A convite de irmã Petra, fundadora do Centro Comunitário. Eu estava com depressão. Ela chegou e falou, não, você não é para isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos me ajudar. A gente construiu isso aí, carregando barro, carrinho, material, tudo que tem aí a gente participa. Com quase 30 anos de atuação evangelizadora na capital paulista, agora a comunidade Canção Nova vai dar um novo passo na missão em São Paulo. A implantação do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib em uma missa vai ser celebrada. Em ação de graças por mais esta conquista. Vamos ao vivo agora para São Paulo falar com Malu Souza, que está no local e vai dar mais detalhes ao vivo. Boa noite, Malu. Boa noite, Mauricéia. É isso, eu estou aqui na rua Força Pública, 265, bairro de Santana, zona norte de São Paulo. É dia de louvor. A Canção Nova conquistou um espaço próprio para expandir sua ação missionária e também contribuir com a igreja local aqui em São Paulo. Para falar sobre isso, estou aqui com o padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade de Canção Nova. Padre Wagner, boa noite. O que significa esse novo passo para o Carisma Canção Nova? Olha, significa realizar um sonho do padre Jonas. Afinal, não é São Paulo, é a capital onde o padre Jonas descobriu a sua vocação para o sacerdócio, realizou o seu chamado a Deus. E ele, depois que fundou a comunidade Canção Nova, sempre sonhou numa missão da Canção Nova aqui na capital paulista. E por isso, nós estamos realizando esse sonho do padre Jonas. E, claro, também desejo do povo de Deus aqui de São Paulo, do povo paulistano. Afinal, a Canção Nova já está aqui há muitos anos, colaborando com a ação evangelizadora da igreja aqui em São Paulo. E agora, com o seu espaço próprio, isso é um momento de graça e, de fato, é um momento de louvor a Deus e de gratidão aos sócios evangelizadores, aos sócios contribuintes da obra Canção Nova, porque isso se realiza também com a ajuda dos sócios. Sem contar a família que fez a doação desse terreno, que será a sede da Canção Nova aqui em São Paulo. Padre Wagner, muito obrigada. E, para você que está acompanhando o Canção Nova Notícias, logo após o nosso telejornal, teremos a Santa Missa de Ação de Graças pela inauguração, pela pedra fundamental do nosso centro de evangelização, que leva o nome daquele que sonhou com a cidade que tivesse a experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa será presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Adilo Pedro Scherer, também Padre Wagner Ferreira estará presente na celebração eucarística. Após essa Santa Missa, o próximo passo a ser dado é começar os trabalhos de captação de recursos e também a implantação do projeto. O complexo de evangelização vai levar quatro anos, pensa-se em quatro anos para concluir as obras, mas nós continuamos, seguindo, confiando na Divina Providência, que até hoje cuidou de todas as coisas. Mauricéia, boa noite. Sigo com vocês aí em Cachoeira Paulista. Obrigada, Malu. Uma boa noite. A missão da Canção Nova é chegar até você com a Boa Nova de Jesus Cristo, na eficácia do Espírito Santo. Caminhe conosco nesta estrada de esperança e fé. Estamos com 59% na campanha do projeto da Minha Almas deste mês. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Acesse clube.cancionnova.com e escolha uma das formas de nos ajudar. Para doar pelo Pix, use a chave. pix.doação.cancionnova.com Obrigada por sua fidelidade. Veja a seguir. Acidente doméstico obriga Lula a cancelar viagem para a cúpula do BRICS, na Rússia. E você confere também como foi o Encontro Nacional do Movimento Sacerdotal Mariano. O presidente Lula sofreu uma queda em casa e precisou cancelar sua viagem à Rússia para a cúpula do BRICS. Vamos falar ao vivo com a repórter Camila Castro, que está em Brasília. A gente vai acompanhar a reportagem do BRICS. O lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Entre os temas prioritários estão a reforma das instituições de governança global, como a ONU e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Outro ponto fundamental será o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, questões que permanecem críticas no sul do planeta. É uma pauta já histórica do Brasil, nessas pautas mais humanitárias, mais voltadas para questões socioeconômicas, combate à fome, redução de igualdade e promoção de desenvolvimento sustentável também. É uma pauta que vai muito de acordo com os outros membros do BRICS. Então, a gente tem países em ascensão ali, China, Índia, África do Sul, que também lidam com esses problemas em alguma medida. O Brasil também deve promover o desenvolvimento sustentável, alinhando sua atuação com as metas da Agenda 2030 da ONU, como a transição para economias verdes e a inclusão social. Após o intervalo de seis anos, o Brasil assumirá a presidência do BRICS em 1º de janeiro do próximo ano. Durante essa presidência, o Brasil deve trabalhar para consolidar a expansão do bloco, que agora inclui dez países, como Arábia Saudita e Emirados Árabes, além dos membros fundadores. Para este jornalista internacional, o presidente Lula deve dialogar com a Rússia sobre o fim da guerra, já que o país russo é o atual presidente do BRICS. E o presidente Lula e sua equipe não conseguiu articular uma resolução pacífica da guerra entre a Ucrânia e a Rússia até hoje. Eu acredito que, ano que vem, o Brasil e o presidente Lula terão uma chance maior de negociar esse acordo de paz, especificamente para essa guerra. Nesta semana, ocorre na Rússia a primeira reunião ampliada do bloco. Durante o encontro, os representantes das nações vão abordar assuntos como a adesão de países parceiros, a situação no Oriente Médio e a colaboração política e financeira entre os membros. A presidência do Brasil é bastante visada, porque historicamente o Brasil conseguiu bons acordos durante a sua presidência. A gente teve, em 2014, a criação do novo banco dos BRICS, por exemplo, o novo banco de desenvolvimento, e também do acordo de reserva de contingência dos BRICS, que seria o equivalente ao FMI. Bom, como a gente disse no início da reportagem, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico e, por isso, não viajou para a cúpula do BRICS na Rússia. Por isso, nós vamos ao vivo à Brasília conversar com a repórter Camila Castro, que tem mais detalhes. Boa noite, Camila. Olá, boa noite a todos. Na agenda oficial do presidente Lula, desta segunda-feira, consta encontro com assessores e ministros do governo. Mas o Planalto não confirmou se o presidente, de fato, cumpriu esses compromissos. No último sábado, o presidente Lula sofreu uma queda em sua residência oficial, no Palácio da Alvorada, que resultou em um ferimento na parte de trás da cabeça. Ele precisou levar cinco pontos e foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília. Embora o acidente não tenha sido grave, sua equipe médica recomendou que ele evitasse viagens longas por precaução. Assim, Lula cancelou sua ida à Rússia para participar da cúpula do BRICS, que começa amanhã e vai até quinta-feira. O presidente participará do evento de forma virtual, acompanhando as discussões sobre temas como a expansão do bloco e a cooperação entre os países-membros. A queda aconteceu em um momento importante para a agenda internacional do presidente, que também se prepara para assumir a presidência do BRICS em janeiro de 2025. Eu volto com vocês. Boa noite. Boa noite, Camila. Obrigado. Bom descanso para vocês. Para equilibrar as contas públicas, o governo estuda alterações no pagamento do seguro-desemprego. A intenção é abater parte do valor do FGTS pago ao trabalhador demitido sem justa causa das parcelas do seguro. No ano passado, o governo pagou R$ 47 bilhões em parcelas do seguro-desemprego para os trabalhadores demitidos sem justa causa. Em 2024, o orçamento para o programa saltou para R$ 52 bilhões. Os valores aumentaram de um ano para o outro mesmo com os dados de desempregados em queda. De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação está em 6,6%. O seguro-desemprego foi criado em 1986 para proteger o trabalhador dispensado até conseguir uma nova ocupação. Ao longo dos anos, as regras mudaram, mas a principal delas é o pagamento de até cinco parcelas com valores a partir de um salário mínimo para o trabalhador dispensado sem justa causa. Em um esforço para ajustar as contas públicas, a equipe econômica do governo pretende abater da multa de 40% do FGTS paga para um empregado demitido sem justa causa as parcelas do seguro-desemprego. Outra proposta cogita a possibilidade de desvincular o seguro do salário mínimo. Para a advogada trabalhista, apesar da ocorrência de fraude nos pagamentos do seguro, o benefício é uma ajuda importante. A conquista do seguro-desemprego, esse benefício do seguro-desemprego que há muito existe no Brasil, é o único benefício para os desempregados. Então, a pessoa que ficou desempregada sem justa causa ficaria ali à mercê. Para esta economista, a reforma administrativa é a melhor forma para ajustar as contas públicas, mas pondera que o ajuste fiscal precisa ser feito e afeta diversos setores da economia. O ajuste fiscal vai doer para todo mundo. Não é só uma questão de prejudicar o trabalhador, de prejudicar o empresário, não. É uma necessidade porque o governo não está conseguindo financiar os próprios gastos. Neste fim de semana, a comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, foi sede do Encontro Nacional do Movimento Sacerdotal Mariano. Os fiéis viveram momentos de fé e amor à Mãe de Deus e intercederam pelos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. A Casa de Maria. A Canção Nova é conhecida assim desde o começo. E esse território reuniu sacerdotes do Movimento Sacerdotal Mariano durante o fim de semana. A missão do Movimento Sacerdotal Mariano é levar a todos a consagração ao coração imaculado e a viver o que Nossa Senhora nos diz. É buscar o refúgio em Nossa Senhora neste tempo difícil para a fé. Maria é presença fundamental no encontro. A presença de Nossa Senhora na vida dos padres é essencial. Tanto é que Nossa Senhora consagrou o neo-sacerdote João aos pés da cruz, aos cuidados dela. O Movimento Sacerdotal Mariano tem como objetivo rezar pelos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. A relação entre os sacerdotes e a Virgem Maria é muito estreita. O padre precisa ver também a presença do povo, sentir essa presença próxima dele, né? E o Movimento Sacerdotal demonstra isso, né? Porque a gente sente a confiança do povo na oração pelos padres que a gente sente que tanto precisa. A oração do devoto intercede e acompanha a vocação do sacerdote e traz o diferencial para quem pastoreia os filhos de Deus. É importantíssimo que a gente se una em oração por eles, para que eles estejam trabalhando sempre com a verdade de Cristo, com a verdade que é aquilo que a igreja traz. Sem sacerdote nós não temos sacramentos, não temos santificação, nós temos salvação, porque eles nos dão os meios para isso, né? Maria continua a tocar e a unir corações ao seu Imaculado Coração, indicando Jesus, único caminho de salvação. Daqui a pouco, depois de quase seis meses, o aeroporto volta a funcionar em Porto Alegre. E a festa de Nossa Senhora Divina Pastora, que atrai milhares de devotos em Sergipe. No Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, retomou hoje as operações comerciais. Foram quase seis meses fechados por causa das enchentes que atingiram o estado. O repórter Flávio Rogério tem mais informações. O primeiro voo que o aeroporto recebeu nesta segunda-feira partiu de Campinas, no interior de São Paulo, e chegou por volta das oito da manhã, em Porto Alegre. O terminal deve encerrar as operações de hoje, às dez horas da noite. A previsão do governo do estado do Rio Grande do Sul é de que cerca de nove mil passageiros circulem pelo local nesse primeiro dia de operação. O Salgado Filho está funcionando com 71 voos, entre pousos e decolagens. Alguns deles partiram aqui do aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Além de São Paulo, o aeroporto recebe, neste primeiro dia, voos do Rio de Janeiro e de Brasília. Até o final de outubro, estão previstos também voos de Belo Horizonte e Curitiba. O aumento da operação será gradual. A expectativa do governo federal é de que até o Natal o local esteja funcionando com 100% da capacidade, inclusive com voos internacionais. O aeroporto internacional Salgado Filho suspendeu as operações em 3 de maio, depois que pistas e terminal de passageiros foram alagados com as fortes chuvas que atingiram cidades gaúchas, prejudicando mais de 2 milhões de pessoas. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. A semana começa com previsão de chuva forte no interior do Brasil. Cidades como Belo Horizonte, Vitória, Palmas, Mato Grosso, Goiânia e Distrito Federal têm alerta para temporais provocados pelas altas temperaturas que vêm do norte, somada à circulação marítima. No centro-oeste, o tempo fica instável nesta terça-feira. No Mato Grosso, vamos ter chuva forte com trovoadas e raios. Em Goiânia e no Distrito Federal, chuva isolada. E no Mato Grosso do Sul, céu nublado com chuva passageira. As instabilidades continuam também no sudeste. Pode ter pancadas de chuva no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro. E no Rio de Janeiro, vai ter sol entre nuvens. No Nordeste, vai ter chuva no interior da Bahia e entre Salvador e Natal. No norte do país, a previsão é de pancadas de chuva com raios e trovoadas. No Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e Roraima. E também no sul do Pará. E atenção, a gente encerra falando do sul do país. Onde pode ter fortes rajadas de vento no litoral do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, no litoral norte, a terça-feira vai ser de chuva isolada. E no Paraná, também chove assim na região metropolitana de Curitiba. Os termômetros marcam mínima de 20 graus no Rio de Janeiro, 21 graus em Porto Alegre. E máxima de 31 graus no Rio de Janeiro e 34 graus em Cuiabá. Em Sergipe, uma devoção iniciada no século XVIII já é considerada a maior do Estado. Eu falo da devoção à Nossa Senhora Divina Pastora, que neste fim de semana atraiu mais de 150 mil fiéis. Devotos chegaram cedo ao Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora. Mãe de Jesus! Os devotos foram impulsionados por um sentimento de gratidão. Me sinto alegre, né? Cada vez poder incentivar alguém a fazer o mesmo que eu estou fazendo. Sobre a minha ansiedade e depressão, e ter um pânico, assim, de estar no lugar e ficar com a forma de gente e ter medo. No ano passado, eu passei mais, mas graças a Deus, esse ano não tive nada. As dificuldades não impediram os fiéis de seguirem firmes os passos da Divina Pastora. Tenho problema na perna, tenho paralisia, problema na coluna, mas hoje eu estou aqui, grata a ela e minha moletinha. Desde quando eu tinha um ano e meio, que minha mãe me trazia para essa peregrinação. Eu vinha beber de colo, ela vinha comigo, sempre peregrinando. Vim com essa tradição e amo Nossa Senhora, Divina Pastora. Guiados pelo tema Maria Mulher de Oração, a peregrinação de número 66 mobilizou milhares de fiéis de Sergipe e de outros estados. A gente tem procurado da peregrinação cada vez mais um clima de oração. E de fato a gente observa isso se concretizando cada vez mais nas peregrinações. O sergipano reconhece, naquela que tem as imagens de uma mulher do campo, a própria mãe, que está sempre muito atenta à vida dos seus filhos. A primeira imagem da Divina Pastora foi trazida da Europa para Sergipe pelos freios capuchinhos em 1782. Hoje, a manifestação religiosa é considerada a maior do Estado. Só este ano, a festa reuniu mais de 150 mil pessoas. A seguir, Papa Francisco vai lançar sua quarta encíclica com o título que Ele nos amou. E o resumo de mais uma edição do Cairós Kids em Cachoeira Paulista. O Papa Francisco preparou sua quarta encíclica como um alerta para um mundo que parece ter perdido o coração. No latim, de lexit nos, que significa Ele nos amou, pede que mudemos nosso olhar recuperando aquilo que é mais importante e necessário, o coração. O documento da devoção ao coração de Jesus será lançado na próxima quinta-feira, dia 24 de outubro. Voltamos a falar da canonização de novos santos da Igreja, oficializados neste domingo em Roma. Antes de concluir a missa e rezar a oração mariana do Ângelus, o Papa saudou autoridades e peregrinos e destacou o testemunho do novo santo, José Alamano, que se dedicou às populações mais frágeis e vulneráveis. Francisco recordou em particular o povo Yanomami na floresta amazônica, do qual veio o milagre ligado à canonização. Apelo às autoridades políticas e civis para que garantam a proteção destes povos e dos seus direitos fundamentais e contra todas as formas de exploração da sua dignidade e dos seus territórios. Ao falar do Dia Mundial das Missões, celebrado neste domingo, pediu oração e ajuda a todos os missionários, que muitas vezes, com grande sacrifício, levam o anúncio do Evangelho a todas as partes. Por fim, renovou seu apelo de paz pelos povos que sofrem com a guerra. A martirizada Palestina, Israel, o Líbano, a martirizada Ucrânia, o Sudão, Mianmar e tantos outros. Invoquemos para todos o dom da paz. A pregação da palavra de Deus, famílias levadas às comunidades paroquiais e a renovação da esperança por dias melhores. Marcas do movimento Famílias em Pé, um braço da Canção Nova que completa 15 anos de evangelização nas casas. Retornar ao lar da fé e instruir através da unidade e criar uma experiência pessoal com Jesus através da intercessão de Nossa Senhora do Apocalipse é a missão de um projeto de evangelização voltado para as famílias. Logo nas primeiras horas do sábado, uma galera já estava reunida para levar alimentos e fé para dezenas de famílias. Há 15 anos, o projeto Famílias em Pé atua junto às famílias evangelizando e levando a palavra de Deus. Começou em 2008, pequeno, foi ganhando amplitude e hoje é considerado pela Canção Nova um ministério de evangelização. Este grupo agora vai visitar a Dona Fátima e fazer oração para esta família que aguarda ansiosa. Uma paralisia tirou o movimento das pernas de Dona Fátima que mesmo vivendo em meio à simplicidade, não esconde sua fé em Cristo Nosso Senhor. O lugar de pura simplicidade recebe os missionários da caridade. Para que ali elas recebam a graça de Deus, a palavra de Deus e que de fato, né, a palavra de Deus as mantém em pé, né, as mantenha no caminho de Deus. Vivendo uma imersão vocacional na Canção Nova, Tiago participa pela primeira vez da experiência. Até daquilo que a gente tem vivido também dentro da imersão, né, em relação ao carisma Canção Nova, de levar a Cristo, né, o Evangelho, o batismo no Espírito. Hoje tem essa graça de levar diretamente nas famílias, nas casas, né, a experiência de ver a realidade de cada um e poder tocar também na realidade de cada um, né. É um ato de conversão, né, quando nós encontramos realidades que nos convertem a querer ser mais de Deus. A gente pode realmente tocar nesse cuidado de Deus com cada um, né, e isso confirma realmente o nosso chamado, né, de estar em missão. Muitos lares, muitas famílias foram visitadas ao longo de todo o dia. Os missionários foram enviados de manhãzinha, após a Santa Missa, com uma bênção, tomaram um café reforçado e se encaminharam para as casas dos nossos paroquianos. Para receber um grupo de oração das famílias em pé é fácil. Entra em contato, né, com os coordenadores da família em pé, e assim a gente marca a visita, né, visita à família, reza pelas necessidades dela. Depois da visita, uma palavra amiga. Deus está passando por saúde, tem que rezar por mim. Para quem recebe os missionários do amor entre tantas palavras de gratidão e esperança para o futuro. O Pai procura adoradores, para me adorar. Bonito, né? E o domingo foi especial para as crianças que participaram do Cairóis Kids. O evento, que já é uma tradição, no mês de outubro, reuniu milhares de famílias na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Música, dança, animação e alegria. O evento infantil da Canção Nova surpreendeu. Um dos momentos marcantes do Cairóis Kids esse ano foi o teatro com o tema O Sonho de Jonas, uma homenagem ao fundador da Canção Nova. A emoção tomou conta de todos. As irmãs do Monsenhor Jonas puderam revisitar a história da família. É lembrar tudo que a gente viveu. Não só isso, muitas coisas, muitas coisas. Do amigo que eu tinha. Filha, eu estou tão emocionada. Eu chorei tanto na hora que eu vi o Jonas. O rapaz que fez o Jonas. Mas ele parecia com o Jonas mesmo. A história do Jonas é a minha história. Rever a minha mãe, a pessoa que fez o papel da minha mãe. Ver a menininha que fez o papel da Marta. Eu fiquei demais de emocionada. A Adelita foi a responsável pelo teatro. Além de escrever o roteiro e pensar em cada detalhe, foi a narradora a personagem. Nós fizemos com tanto amor, com tanto amor, com saudade do padre Jonas. Mas ao mesmo tempo a gente sentiu uma alegria de estar fazendo isso para ele. João Pedro viveu o papel principal. Padre Jonas Abib. E se disse emocionado e honrado. Todo mundo gosta muito dele. Todo mundo conhece muito ele. Foi especial, porque a vida do padre Jonas é especial. Para as crianças, cada momento do Cairós foi diferente. É o sonho dele de evangelizar as pessoas. A adoração. O que eu mais gostei foi do teatro e do show. E dar a adoração. Tive a chance de participar um pouco do Cairós Kids. Vou te contar, viu? Foi muito bonito mesmo, Maura. Muito bonito. Graça para as crianças e os adultos presentes. Inesquecível para as crianças. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Em instantes você confere a Santa Missa, direto do local onde será construído o Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib, em São Paulo. Uma ótima noite para você. Para rever as reportagens de hoje, acesse noticias.cansaonova.com. Ótima noite e até amanhã. Ótima noite. Ótima noite.